Vem, amiga, visitar a terra, o lugar que você abandonou. Ainda ouço murmurar, nunca vou te deixar, por Deus nosso Senhor. Pena, companheira, agora que você foi embora, a vida fulorou. Ouço em toda noite escura, como eu a sua procura, um grilo a cantar. Lá no fundo do terreiro, um grilo violeiro, enhambado a procurar. Mas, já pela madrugada, ouço o canto da amada, do grilo cantador. Gêmeos, rebanhos na aurora, fugindo, cadê a senhora? Que nunca mais voltou. Faz um ano em janeiro, que aqui pousou um tropeiro, o cujo prometeu. De na derradeira lua, trazer notícia sua, se vive ou se morreu. Deu de naquela madrugada, tem os olhos na estrada, e a tropa não voltou. Ao Senhor peço clemência, um rito de excelência, pro amor que me tirou. Amém. 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 Amém.